O internato acabou, provavelmente você já tirou e já está tirando serviço, e agora vem aí a melhor parte de servir o Exército Brasileiro, que é o tão esperado Campo Básico. É, senhores, o Campo Básico está chegando. E se você não sabe o que você tem que levar para o seu Campo Básico para facilitar a sua vida lá, fique comigo até o final do vídeo, que aqui eu vou te pagar o bisu certinho das coisas que vão facilitar muito a sua vida lá no Campo Básico. Então, se você gosta de conteúdo militar, já deixa o like, segue, que aqui eu vou trazer bisu para você toda semana. A primeira coisa que não pode faltar no seu Campo Básico, e eu já falei para você comprar para levar para o internato, é o short térmico. O short térmico vai facilitar muito a sua vida no Campo Básico. Compre no mínimo três, que isso vai facilitar muito a sua vida no seu Campo Básico. A segunda coisa que não pode faltar no seu Campo Básico são meias sociais na cor preta. Brasil, porque no campo você vai estar praticamente o dia inteiro molhado, entrando na água, tomando radiador, chuva, frio, e a meia tem que ser a meia fina, para você não ficar o tempo inteiro com o seu pé molhado. A meia social preta é fina, seca rapidinho, e o seu pé não fica encharcado, e você não fica com o pé ferrado durante o Campo Básico. Brasil, e a terceira coisa que não pode faltar no seu Campo Básico, principalmente no seu kit de primeiros socorros, é o hipogloss. Aquela pomada hipogloss para você passar na virilha, para não ter problema com assadura. Não espera começar a assar, guerreiro, para passar o hipogloss. Assim que der alvorada no Campo, você já passa o hipogloss todo dia cedo, antes de começar o Campo, para você não ficar no sanha. Brasil, outra coisa que não pode faltar também é o repelente. Repelente vai facilitar muito a sua vida no Campo Básico, porque o Campo Básico é no meio do mato, cheio de mosquitos, aranhas, esses bichos tudo, incomodando para caramba. Já não basta o sargento, o tenente e todo mundo incomodando, vem os mosquitos também. Passa repelente. Brasil, e por último, o que eu não posso esquecer de falar, é do Kit Campo, ok? O Kit Campo são os potinhos que você tem que comprar ou fazer, que é Kit de Sobrevivência, Kit Primeiros Socorros, Kit Coturno, Kit Manutenção de Fuzil, Kit Costura e Kit Higiene. Esses são os kits que você não pode esquecer de levar para o seu Campo Básico. E a maioria desses produtos estão disponíveis na nossa loja. O link vai estar na bio. Qualquer dúvida que você tiver, deixa aqui nos comentários, que eu vou tentar responder o mais rápido possível. Tamo junto, senhores. Boa sorte e sobreviva ao Campo. É missão, hein? Deixa um like também.